Seja muito bem-vindo ao canal Noma de Notícias. Por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para se manter atualizado. A modelo e atriz, Yasmin Brunerro, aproveitou para renovar o bronzeado em um dia de calor na praia, e compartilhou com seus fãs alguns registros em sua conta oficial do Instagram. A loira posou para as lentes com um biquíni fio dental, enquanto saía do mar com seus cabelos molhados. Na imagem se destacou sua boa forma e corpo sequinho. Na legenda da publicação ela escreveu. Quem samba na beira do mar? Rapidamente seus fãs lotaram de comentários carinhosos para a artista. Linda de viver. A perfeição existe. É sereia. Esses foram apenas alguns comentários que a musa recebeu. Agora comenta aí abaixo sobre o que você achou da Yasmin. Fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera!